Mas agora a gente vai lá para o litoral piauiense, a informação de agora é de um alerta para os banhistas, turistas que frequentam as praias do nosso litoral. Isso porque cresceu muito nesse final de semana o número de vítimas de queimaduras por um animal marinho semelhante à água viva. A gente vai trazer agora os detalhes com a nossa correspondente na região, com a Verônica. Nas últimas 24 horas, o litoral do Piauí voltou a registrar vítimas de queimaduras ocasionadas pelo contato com a caravela portuguesa à água viva. O número de vítimas já passa das 40. O contato com a caravela provoca queimaduras na pele que podem chegar até o terceiro grau e dores intensas devido ao veneno concentrado principalmente nos tentáculos do animal. Em casos mais extremos, o contato com a toxina pode causar reações alérgicas graves, acompanhada de arritmia e náuseas, em casos mais extremos. Esse fenômeno da floração geralmente ocorre nessa época do ano, mas dessa vez está muito acentuado. Tem uma concentração muito grande das caravelas aí no nosso litoral, na ola marítima. Aparentemente acredita-se que esteja relacionado aí, estimulado pela questão ambiental, da corrente, a temperatura e o pano de fundo disso acredita que seja esse aí o aquecimento das águas do mar. O aparecimento de caravelas portuguesas nessa época do ano nas praias do litoral piauiense são comuns. Mas o que assustou banhistas e comerciantes no litoral do estado foram a quantidade delas e ao mesmo tempo que foram encontradas tanto na água quanto na faixa de areia. Segundo informações do SAMU, uma equipe do Corpo de Bombeiros tem se mantido no litoral piauiense para alertar banhistas e dono de estabelecimentos à beira-mar.